Olha, estão mais espertos ter isso aqui né? Daí não congelam o resto do supermercado. Olha só, massas, massas. Vamos ver se tem capelete. Orecchietti. Não. Trócoli. Orecchietti. Tortelli, funghi. Olha. Tortelli, funghi. Ah, nós precisamos disso aqui. A gente faz um dia desse. Isso. Quer ir valendo? Pode. Não. Olha aqui, ó. Capelete. Dois P's, dois L's, dois T's. Canelone. Sopa de abóbora. Nhoque. Ah, meu Deus. Massas, massas, massas. Será que não é tipo um chapéu, não? Não, porque... Não é como leite. Bom, nossa, outra hora podemos pegar. Ah, aqui, molho de chanel. Ai, eu tô filmando sem saber. Molho de chanel. Pana. Olha aqui, pana. Ah, isso é pana? É. Ontem chamaram... Chantilly. 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 De pana. Leite. Budino. Polenta, claro. Muitas farinhas diferentes. Ó, essa aqui tem no Zafari. Farinha grossinha. Ó, os caldos aqui. Olha, que simpático isso. Vou levar pra lá depois. Coisa bem diferente, bem simpática. Isso também tem no Zafari. Deixa eu ver o preço, ó. Dois euros. Precisamos do molho. Molho Barilla deve ser bom. Ó, berinjela. Tem pesto. Como é que é? Olha só. Mostra aí. Vira pra cá. Hum, que legal. Vou pegar nesse aqui. Sei lá, né? Passa um frio. Olha aqui o molho. Ah, esse aqui é doce? Eu acho meio doce. É. Vai ser esse aqui. Tomate manjericão. Tem esse da barilha também, ó. Ó. Tudo isso aqui é só massa. Só massa. E aqui são os temperos pra massa. Azeite. E o Leonardo sentado no chão. Ah, por favor. Isso aqui lembra a avó. Vanilla e cherry. Mas a gente já tomou, não tomou? Os Estados Unidos, eu acho. É. Aqui são os risotos. Tá muito a criança. 70 lavagens. Não sei quanto pesa isso. É grandão. Olha, meus amados cafés. Esse aqui não tem no Brasil. Cical. O café está na origem. Ah, bom. Isso é escrito em português. Em português. Não tem. Mistreio italiano. Portugal. Ah, bom. Mistreio Portugal. Mas isso aqui não tem no Brasil. O skinny também faz tempo que não tem no Brasil. E o café também. Não. Tem tudo que é coisa de Nutella e Kinder. Ah, são as bolachas. Com isso aqui. Nossa. Temperos. Mais carnes Lembra da propaganda do corneto? Os mais velhos, né? Ah, e essa pizza é muito boa, não é sempre que tem no Brasil, da ótica. Aqui chama cameo, pizza ao funghi, hum, deve ser boa, marguerita, pão de queijo, daioki, goiabada, predilecta. Água de coco, Guaraná, 1,29€. É, nossa, é um absurdo 1,29€. Guaraná grandão, 3,49€. As plantas diferentes, essa aí é? Limão. Limão, a original, que é mais amarelinha. Essa aqui é o quê? É original ou light? Aranciata. Light, limão e flor de sambuco. O que é isso? O que é isso daqui? Arancia. Errou! Aconselho a ver umas aulas de italiano básico. A palavra para orange é... Larancha. 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 Rossa. Ah, isso aqui deve ser... Toranja. Olha esse cornetinho pequenininho. Muito bonitinho. O que é isso aqui, será? É, tio, o que é isso? É fervescente. Deve ser... digestivo. É, também falei, deve ser eno. E outro. Olha o salaminho pequenininho assim, ó. Muito bonitinho. Ó. Nosso almoço deve tá aí. Tô gravando. Chocolate do café. Tip-tac. Os diferentes. Que é o negócio de Kinder. É. Tem que pagar a sacolinha e tem que se guardar. É. Tem que pagar a sacolinha e tem que se guardar. Tem que pagar a cal passing, ó. Humanos não nos nos esviver bem tempo. Ih Local. Somos mados.